Bom dia, tudo certinho? Escuta, sabe onde nós estamos? A BR 282 Sentindo a Joaçaba Aqui atrás, nós estamos em Campos Novos Santa Catarina, no meio oeste Santa Catarina No dia 24 de julho 2021 8h33 da manhã Nós estamos indo a Joaçaba E vamos focar um pouquinho nessa BR Caixão, caixão São José Aqui faz retorno Aqui tem uma cooperativa Cooperativa, né? Cooperativa Cooperativa Então é o seguinte Como eu falei Num vídeo anterior lá Que é do município de Campos Novos Você fica observando a pastagem Olha a plantação Por isso que é o celeiro de Santa Catarina Por causa dessas plantações De trigo Soja Feijão Milho Aqui tem essa região Boa para plantar Assim Entendeu? Porque esse visual aí Matos novos Aqui tem essa região File Aqui tem essa região Aqui tem essa região Que as portas Teve Aqui tem essa região Entrevizou Muito bem Aqui tem essa região Léo, porções, queijo, vinho, café da manhã, salame, almoço, caldo de cana, aqui ó Aqui lá na esquerda Ó, retornei aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó Já passando por aqui Ok, então Beleza? Não deu certo ali Ah, essa BR-282 a gente não paga pedágio, mas não é duplicada Entendeu? Vista simples aí, ó, tá vendo? Agora tem um descidão aí, ó Tem uma ambulância ali atrás O município que tem ali na frente é Eval Velho, Eval Velho Uma ponte Ponte sobre o rio, rio Leão Agora, ó, Eval Velho, ó Campos 9 ficou pra trás Agora nós estamos no município de Eval Velho Eu tenho um vídeo aí desse município, aí, tá, pessoal? Tá, pessoal? Monte Alegre Monte Alegre, acesso a um quilômetro Aqui, ó Crianças fazendo essas cidades Ali em cima tem uns aviários Criação de frango Deixa eu ver se dá de ver, ó Aí a gente fica com aquele cheiro de granja Aqui tem um subidão, gente Daí, então, como não é pista dupla Então a gente tem que ficar assim nessa lenta, ó Ali é onde que entra, na direita, ó A mão tá da Alegre Aqui abriu espaço pra caminhão, ó Um subidão aqui O cara levando grama ali, ó Pela grama de jardim Esse caminhão tá levando um contêiner Isso aí tudo depende, esses contêiner aí É a mercadoria Muita gente não identifica o que que ele leva ali Ok Puxo pra direita Aí quem quiser puxar o... Ó, ali já fecha de novo Ambulância, vai Ambulância tem espaço? Não, não tem Eu tô noventa por hora Vamos fazer o quê? Se ela tivesse com pressa, ela estaria com ela Ó, cilênio Uma neblina, gente Uma neblina hoje de manhã aqui Que brincadeira A geada, que é bom Não teve A temperatura, 13 graus, né? R282 Aqui outra de novo É aqui, ó Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos dar uma paradinha aqui na C Deixa a ambulância Ambulância passada, hein, Nath? É preciso de espaço Paredão de pedra, hein, ó Ali na frente nós vamos passar por dentro do município de Evão Velho Certo? Ó, uma árvore ali, né, tá? Vê tudo no voo Pra mim eu vim com tudo ali atrás, ó Eu tô com noventa por hora Estamos no município de Evão Velho, Santa Catarina Ali tem uma gruta Nós estamos no Vale do Contestado Nós estamos no Vale do Contestado Esse Contestado é uma guerra que aconteceu em 1920 por ali Aqui tem uma ponte Onde sobre o Rio Arco Verde Tem um radar aqui, ó Eu vou dar uma olhadinha ali de frente, ó Na gruta ali E vamos entrar aqui, ó Mostrar Já que tá aberto, vamos passear Vamos dar um pulinho até lá em cima Ó, senhora minha E minha mãe também Guia os meus passos Até estar contigo Com Deus Teus filhos e a mãe Olha só Olha só a natureza aí, gente, ó Aralgaria A gente chama de Pinheiro Mas é Aralgaria Aqui tem uma festa bonita, gente Isso aqui é legal, ó Tem um moço ali cuidando Eu já fiz um vídeo Eu já fiz um vídeo aí, tá, pessoal Você pode olhar aí Que eu fiz um vídeo legal Dessa região aqui A Santinha tá lá em cima Gruta Nossa Senhora de Lourdes Lá em cima Olha ela, lá Faredão, aí, ó Correndo água, lá Cachoeirinha Correndo água, lá Cachoeirinha Lá em cima Ebrirão, lá Cachoeirinha Cachoeirinha Ebrirão Correndo água Oいる Agora vamos sair Olha o senhor fazendo capricho Está dando capricho Está ficando bonitinho Estamos saindo, agora vamos mostrar ali uma área comercial Deixa eu ver aqui, que é o único que entra nenhum gringo Vamos atravessar a BR282 O lado esquerdo não vem, o lado direito também não vem Pronto Esse lugar aqui, quando você estiver na BR282 passeando aqui Excelente lugar para tomar um café Excelente, excelente Café, almoço Almoço É lógico que tem um posto bonitão aí, posto anexo ao restaurante gringo Restaurante fechado aos domingos, a partir de 1 de 2 de 2021 Então, nos domingos eles não atendem aqui Olha o estacionamento aí Vamos dar uma olhadinha aqui dentro? Vamos Olha o tamanho do espaço que tem aqui Lanchonete Serve almoço Serve almoço Nós estamos na hora do café Aqui, olha Para chegar aqui e servir Almoço Almoço Olha o tamanho do fogo ali que estão preparando para assar as carnes Olha só Fogaré ali, olha Almoço feedback Almoço Ombro Palme monumento Ombro Almoço Almoço Quando Nós Jenna Beleza então, vamos continuar Esse lugar aí, chique pra caramba, gente, muito bom mesmo Então vamos continuar, vamos continuar a saída Voltamos pra BR282, deixa eu tirar a máscara É assim que a gente é por hora O município fica aí, no lado esquerdo Vamos entrar no trevo lá, pra ir a entrada ali, né Liste? Tá pro oeste de Santa Catarina, tá passando por aqui Só dá um chiquinho ali Levar o velho Então vamos dar um tchan Fiscalização eletrônica, velocidade O trevo tá ali, ó Tá ali na frente Onde sobrou o rio? Erval, Erval, velho Tem um trevão aqui, então o radar segura 50 por hora Eu vou manter a esquerda aqui, tá? Ó, Joaçaba, Xanchereira, lá pra frente Aqui tu faz o retorno também, né? Aqui a minha mão Vou manter na esquerda Entra aqui, ó que legal, né? Tem um portal bonitão lá Aqui Então aqui, ó Não vê ninguém no lado direito Então vamos lá Ó, tem uma foto Vamos continuar em frente, ó Tem uma praça Lá de esquerda Bem bonitinha a cidade aqui Arrumadinha Ajeitadinha Aqui disse Pá, posso ir pra esquerda? Posso Então vamos Vou lá em frente Não tem sinalia Ó a segreda aí Ok, pessoal Só uma chegadinha aqui Porque eu tenho um vídeo aqui do município já Vamos Entrar aqui à esquerda O som vai dar de frente Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Aqui pode Pode Então vamos Entrar aqui Vamos ver o que dá aqui Tem a mocinha passando ali Comercial Aqui Diz que é pra parar Mais um pouquinho Porque tem aquele trânsito Ninguém do lado direito Rodoviária ali Rodoviária ali, né? Vamos lá Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Tem uma igreja ali Depois a gente volta ali Aqui Aí você vê a praça ali Ó a floricultura bonitona ali Isso aí Podemos pegar direita Direita Não tem sinalira Aqui eu posso pegar direita Só vai dar de frente Conosco 25 graus Não importa Vamos dar uma olhadinha aí Direita aqui Dali Ó o tipo da igreja aí Parece um castelo Tá aberto Vamos fazer um retorno Tem bastante coisa bonita aí Tá demais Vamos fazer só Não tem ninguém no lado direito Não tem ninguém no lado direito Não tem ninguém no lado direito Não tem esquerda Vou focar tudo no mesmo lugar Tá, velho? Agora nós vamos sair Vamos sair do município Vamos pegar Estamos aí na frente da igreja Vamos pegar direita Bonito portal aí Portal bonitão aí Ok, ó Lá pro lado direito Vai pra Campos Novos Vai lá pro litoral, né? Lá de esquerda Nós vamos cada vez mais pro Westão Não vem ninguém Aqui vou mantendo a esquerda Ó a Florianópolis Vai lá pra frente Agora eu matei a direita E vamos continuar pela Bairro 282 Beleza? Agora tem um subidão aqui, tá? Um subidão Eu vou mostrar mais um empreendimento Lá em cima Lá, tá? Aqui, ó Aqui é a área industrial Do município de Val Velho Eu vou te mostrar ali Um empreendimento ali Um hotel Você estando aqui na região De Campos Novos O Açaba Aí, ó Se você estiver na Bairro 282, ó Bem aqui, ó Aqui tem um posto de gasolina Eu vou dar uma entradinha ali Aqui tem um radar 50 por hora Vou manter na direita Focar só a frente do hotel ali Quando eu venho aqui O meu hospital aí, ó Beleza? Hotel, Natal? Hotel Lá aí Mais chão Mais chão, tá? Vamos radar aí Uma área industrial Aqui do município Aqui nesse momento Agora nós estamos no município Erval do Oeste Erval do Oeste Na comunidade de São Cristóvão Eu vou te mostrar aqui, ó Um empreendimento aqui, ó Uma área comercial Deixa eu ver se é ali mesmo Isso Vamos dar uma olhadinha ali Pra você ver Erval do Oeste aqui Coisas da Roça Coisas da Roça Produtos coloniais Fechou? A BR-282 está ali Vou te dar uma paradinha aqui E vamos dar uma olhadinha ali, ó Aqui assim, ó Olha o restaurante aí Bonitão, né? Sim 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 É lógico, né, gente? É de manhã cedinho, né? Agora eu vou dar uma olhadinha na lojinha Tem uma lojinha aqui, ó Com coisas boas aqui, ó Ó, bolachas Ó, salame Quanto é o quilo do salame? Dezoito, ó Dezoito reais o salame Ó, tudo com roto, tá, gente? Tudo fiscalizado, tá? Não é nada no grito Aqui tem os queijinhos Quanto é o quilo do queijo? O queijo O queijo, é... O queijo tá... É... Vinte e sete o quilo Vinte e sete o quilo É, vinte e sete o quilo E eu tenho, ó Eu tenho os... Como é que é? As coisinhas aqui, ó Pra colocar aqui, ó Que a gente tira daqui Pra dar uma limpada Ó Fazer uma limpeza Aqui, ó Aqui também tem, ó Conservas Temos doces O que que é isso aqui? Cachaça Cachaça, gente, ó Quem gosta de tomar uma cachaçinha aí, ó Tá na mão Ó Castanha, né? É castanha Alho Chá Tem que tomar o chimarrão Tem uma cuia Vinho tinto seco Vinte e cinco Ó É famosa, ó Ó Ó É famosa, só Ô meu Deus do céu Show Beleza, então Beleza E quanto que é o almoço? Quanto que é o almoço ali? O almoço é vinte e oito Vinte e oito, livre? É livre Ó, tem um pão aqui, gente Tem um pão, ó Dez reais, ó É Ali, ó Bom, é isso aí, cara Então tá Valeu, então Obrigado Então vamos voltar pra BR-282 Levar o do oeste aqui Ok? Era isso que eu queria mostrar pra você, tá? Um abraço pra você Obrigado A gente tá fazendo essa viagem A gente aproveita A focar esses lugares assim Diferentes, tá? Aqui no oeste de Santa Catarina Um abraço Fui